Olá, meu nome é Fagner Muruso de Paula, sou bacharel e mestre em Física pela Universidade Federal de Viçosa, doutor em Física pela Unicamp, realizei estágio de pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense, fui docente na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e hoje sou docente aqui da UFABC, atuando no Grupo de Informação Quântica. Eu realizo pesquisas em Física Quântica, que é uma teoria que descreve o comportamento de sistemas subatômicos, atômicos e moleculares, principalmente. Um dos meus interesses de pesquisa é explorar um aspecto fundamental da teoria quântica, que é chamado de coerência quântica, que surge quando um sistema é descrito por uma sobreposição ou superposição de estados quânticos, como o estado vivo e morto do famoso gato de Schrodinger. Um dos meus interesses é explorar sistemas quânticos mais simples, que são sistemas de dois estados, conhecidos também como bit quânticos ou qubits, que são o elemento fundamental de áreas como informação quântica e computação quântica. O bit quântico pode ser o momento magnético de um elétron, que pode apontar para cima ou para baixo, ou a corrente, a supercorrente, numa microespira supercondutora, que pode fluir no sentido horário e anti-horário, entre outros exemplos. De modo geral, o objetivo da minha pesquisa é buscar maneiras de quantificar, preservar e controlar a coerência quântica, bem como buscar relações entre a coerência quântica e outras quantidades, como o emaranhamento quântico e outras espécies de correlações não clássicas. Em um artigo mais recente, em parceria com pesquisadores de diferentes universidades públicas, exploramos a coerência quântica no modelo de um átomo de dois níveis, um qubit, um bit quântico, que interage com o campo eletromagnético. Neste trabalho, introduzimos um modo de quantificar a coerência quântica, levando em conta um grau de desordem no acoplamento entre o qubit e o campo. Mostramos que as possíveis coerências quânticas do sistema, como a coerência do qubit, a coerência do campo ou a coerência total, elas exibem um fenômeno do tipo batimento, um efeito conhecido em física ondulatória, onde as amplitudes das relações aumentam e diminuem com a frequência bem determinada, como resultado das superposições de duas ondas com frequências ligeiramente distintas. Então, observamos esse tipo de fenômenos aqui com a coerência quântica. É um tipo de batimento que é amortecido com o passar do tempo, com as coerências do sistema congelando para longos tempos. Em outro trabalho também recente, exploramos a relação da coerência quântica de um qubit com grandezas termodinâmicas, como calor e trabalho, definidas em uma formulação mais recente da termodinâmica quântica.